A gente conversa sem nos aplalar, só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunta onde estou, e com quem eu saí, é de ficante Tem muito casal, que se ama, e muito solteiro Pra mim tá perfeito, mas sujeito de amar Um romance inteiro apegado Alô meu amigo Lindomar, chama na bota meu patrão